Opa! Olha o que eu estou trazendo aqui, especial para os acompanhantes do nosso canal. Está vendo essas duas luminárias aí? Top de linha? Bora! Tchau, tchau! Fala, povo das águas! O Teddy Ray, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papai, obrigado, mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa. Obrigado a vocês. Teddy Ray fica aqui. Lembrando, mais uma vez, não esquece de dar like, pessoal. Já começa no vídeo logo no like aí, para ajudar a difundir, a divulgar melhor o nosso trabalho para todos os nossos seguidores e outros do ramo do aquarismo. É importante também você entender que temos o livro, olha lá, bacana, aquarismo, aqui, Aquários Marinhos de Recife, de Corais, por Alberto Bacelá. Temos o grupo VIP de WhatsApp, Aquaristas Aquashow, o curso básico de aquarismo marinho, agora em março. Nós estamos providenciando um belo desconto para vocês também. Estou em negociação para conseguir um cupom de desconto. Todo mês eu arranjo uma. Arranjo uma desculpa porque vale a pena. Ah, o que mais a gente tem de legal? Suplementos Aquashow. Toda a linha de suplementos agora, inclusive, melhor custo-benefício do mercado com o AQ Carbon. Excelente carvão de absorção aí, sem fosfato. E vamos que vamos. Hoje eu trouxe vocês aqui para fazer um vídeo um pouco mais rápido, ou pelo menos tentar, para trazer as especificações dessas duas luminárias que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Nós vamos chamar de a pequena AQ e a grande AQ. Cada uma delas, eu já vendi as outras duas que nós havíamos feito e colocamos duas de novo aqui para fazer a venda, agora com algumas inovações diferentes da primeira, né? Mas uma coisa está bem legal, pessoal, bem legal. Eu consegui otimizar, diminuir alguns custos em função de uma grande compra, uma compra legal que eu consegui fazer nos últimos dias e com isso eu estou com uma promoção imperdível, imperdível, tá? Para vocês terem uma ideia, nós estamos aí com quase, olha, 16 mil ou menos, metade do valor talvez, hein? Talvez menos da metade do valor que normalmente eu vendo aos meus clientes. Todo mundo que me liga, pede orçamento de luminária, está aí uma oportunidade de que se você ainda não comprou, você vai gostar, e muito, e muito. Pessoal, eu peço licença aqui, eu fiz um anexo que eu vou incorporar ao vídeo, né? E... Inclusive, não posso esquecer de avisar vocês, cupom de desconto aí para o curso básico de aquarismo, tá? 40% de desconto em homenagem ao Dia das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres, a começar pela minha grande mãe, pela minha mãezinha querida e a todas as mulheres maravilhosas da minha vida, minha esposa, minha filha, né? Minhas parentes, enfim, a todas vocês e aos seguidores, às seguidoras também, tá bom? Um grande abraço, parabéns a todos vocês. Olha só, o Marcos Duarte Silva, por conta do último vídeo da luminária que eu fiz, de 400 watts, os módulos, 420, ele me mandou isso aqui, eu faço questão de ler, porque tem muito a ver com o vídeo que eu já tinha editado, mas eu reeditei e tô colocando isso, tanto que eu tô com camisa diferente. É da Barra Velha também, acho que o outro é da Barra Velha, azul, não lembro agora, essa é a merdona. Mas vamos lá, o Marcos começa assim, Marcos é aquele seguidor que me deu as camisas do Santos. Ai, meu Santos, time grande, time grande, mas não tá numa fase boa, não, Marquinhos. Ih, coitado do Santos agora no Paulistão. Enfim, vamos ao que importa. Obrigado pelas camisetas, obrigado principalmente por esse texto bem legal que eu faço absoluta questão de trazer até vocês. Vamos lá? Bom dia, Alberto, tudo bem? Tudo ótimo. Então, só ontem eu consegui assistir o vídeo lá do canal sobre a luminária aqua show. Alberto, baita luminária, parabéns, que acabamento primoroso, linda, potente, show. Opa, show não, Marcos, aqua show. Eu ia falar top, né? Mas eu sei que tu não gosta aqui de falar a palavra top. Os corais top. Mas olha bem, parabéns, parabéns, bem. Vou te contar, eu queria ter dinheiro pra financiar essas luminárias e fazer em produção em escala, em série, deixar pronto pra vender, porque não fica devendo nada para as importadas. E olha, luminária XYZ, ele menciona um monte de marcas importadas aí. Fica dando preferência, o pessoal fica dando preferência para produtos importados e quando quebra, é aquela loucura. Não tem peça, não tem assistência, não tem nada. E você pede uma peça, demora meses pra chegar. Isso quando eles nem te dão audiência, né? Porque geralmente não te atendem. E tu vê, caríssimo, igual aos skimmers, caríssimos. A mesma coisa que você fala dos skimmers do Sérgio, da Aviv, um skimmer de ponta. Mas os caras preferem os da vida, os BMs da vida. Por quê? Porque é importado, né? Ele dá status. Alberto, você sabe melhor do que eu, que o pessoal aqui ojeriza o que é nacional. É síndrome do vira-lata, né? Eu estava vendo uma vez um vídeo de um canal, que eu não mencionarei o nome por ética, de uma loja também, que eu não vou mencionar o nome, um canal X de uma loja Y, que o cara mandou uma pergunta pra ele sobre o Salver Omar. Alberto, te juro, ele fez uma cara de nojo, sabe? Eu pensei que ele ia vomitar. O próprio Denadai fez um teste completo com o Salver Omar, comparando com um bem famoso, caríssimo. E eu não sei se você ficou sabendo, fiquei sim. Pô, a diferença foi mínima. Vale a pena assistir o vídeo, eu também indico. O próprio Denadai falou que o Veromar é muito bom e que está no mesmo nível de qualquer sal de qualidade importado. Mas, os caras preferem pagar uma grana exorbitante, né? Por quê? Porque o sal que eles compram importado vem da Polônia, vem da Alemanha, vem de Israel. É, e por conta disso, bicho, metade do preço que você paga muitas vezes é de imposto, né? Mas tudo sem noção. As pessoas, ao invés de dar preferência ao produto nacional que é bom, sabem como é. Vamos ser sinceros, Alberto? Tem muito lojista que só trabalha pra isso. Só produtinho importado, sem prestigiar o que é nacional, porque dá mais dinheiro. Deve ser, né? Produto nacional não presta, eles dizem. Não tem ração que presta, não tem sal que presta, não tem luminária que presta. Esquisito isso. Isso aí é muita política, eu acho. A ração da álcool, por exemplo, eu uso há muito tempo, eu também uso, viu? E não deve às importadas, tanto que eu misturo ela e vai muito bem os meus aquários e os meus peixes. Aliás, eu nunca tive problema. Às vezes já aconteceu, te juro por Deus, de usar uma ração da marca, e os peixes ficarem quatro dias cuspindo a ração, e isso nunca aconteceu com as da álcool. Tem outros fatores? Pode ter, mas é um fato. Fazer o quê? Bom, desculpa o áudio cumprido, tá? Mas, queria aproveitar também e não esquecer, fiquei muito feliz de você estar colocando na linha de aqua show o potássio. Sim, eu adiciono o potássio junto com o iodo, faz muito tempo. E é aquilo que eu conversei contigo, Alberto. O potássio, ele vai ser suplemento de aquário e tanto magnésio. O pessoal, antigamente, não suplementava magnésio. Acredito, aí ele fala mais algumas coisas e ele fecha dizendo que logo vão adicionar o potássio ao balem, provavelmente. E aí, eu tenho certeza que não vai demorar muito. Obrigado, Alberto. Grande abraço. Eu já falei aqui, num dos nossos vídeos, eu falei sobre isso. Sobre o Marco, que tinha falado para eu mencionar sobre a importância do potássio. Mas, enfim, eu não poderia deixar de ler, porque eu acho que tem muito a ver com o contexto do que eu faço, da qualidade dos produtos, do pós-venda, da assistência técnica, enfim. Bom, vamos continuar? Vamos lá. Vamos apresentar e continuar a apresentação da nossa luminária. Vamos lá. Vamos trazer as especificações das luminárias aqui. Fácil manutenção. Características gerais, garantia de seis meses, sistema de proteção contra curto-circuito e superaquecimento, além de proteção contra interferências eletromagnéticas no geral. Vamos lá. Primeiro, vamos falar da lumináriazinha pequena. As medidas, ela mede 37, tudo em centímetro, tá, pessoal? 37 por 21 por 5. Ela tem só 5 centímetros de espessura. E o que você está vendo aqui, essa especificamente, ela está com fonte, ela está com os botões de ligar e desligar, tudo embutido, tudo embutido. Você tem uma única tomada, pluga da tomada e o comando dela está tudo aqui. Essa que está em exposição são 105 watts, não, perdão, 110 watts de potência. Olha que é muita potência, hein? 110 watts, você consegue tocar esse PS em aquários de 100 litros, 90 litros, fácil, fácil, fácil. Isso é aquários com até 40, 45 centímetros. Até mesmo um aquário de 50, você vai conseguir ter bastante sucesso com os corais, deixando as margens mais livres, tá bom? Mas ela é bivolt, tem como controle de iluminação, o botão azul, o botão branco e ou uma controladora como opcional, onde você faz as rampas de iluminação e tudo mais. 21 LEDs azuis roiais, 14 LEDs branco, 14, 15 mil K, pés em alumínio, parafuso inoxidável, corpo todo em poliestireno, pintura em preto fosco, extremamente resistente, uma pintura especial que nós fizemos, pode passar a unha, você vai ver que não risca. E um sistema de ventilação hidráulico muito legal, com coolers todos inoxidáveis e com tela de proteção também inoxidável. A luminária grande, ela já conta com 160 watts, nessas seguintes medidas, 52, 20, 4, 52 centímetros, 20 de largura, apenas 4, 1 centímetro a menos que a outra, hein? E mesmo assim, com 1 centímetro a menos, 4 centímetros, ela vem com bivolt, controladora engutida juntamente com os 4 painéis de navegação, mais o painel de visualização, 28 LEDs azuis, 24 LEDs brancos 10, 15K, pés em alumínio, parafuso inox, corpo também em poliestireno com o mesmo tipo de pintura preto fosco, sistema também de ventilação hidráulica e a tela de proteção em inox. Detalhe, qualquer uma das duas você pode fazer alternância, onde haverá mudanças de valores, tanto para só colocar botão nessa, ou só botão nessa, ou fazer controladora nessa e controladora naquela. A gente, a diferença é muito pequena, a gente consegue até dar um precinho legal. Condições de pagamento, nós, por conta do preço, eu não estou conseguindo dividir, esticar, mas em compensação você vai ficar bem satisfeito com o produto. Mais legal disso tudo, olha só, eu dou um ano de garantia, um ano de garantia. Os seis primeiros meses de garantia, total, mão de obra e material. E os segundos seis meses, o segundo semestre de compra do produto, você vai ter seis meses de garantia contra toda mão de obra que precisar ser realizada para manutenção. Você vai pagar apenas as peças que eventualmente quebrar. Lembrando que as peças em questão, além de serem de excelente qualidade, além de serem de excelente qualidade, elas possuem uma fácil manutenção, uma condição fácil de ser encontrada de forma fácil no mercado. Não é aquela coisa de LED que queima e você tem que achar placa, achar CI, achar capacita, olha, sabe aquela perrengue, né, perrengue chique? Aquela polisculhambosa que eu tanto falo aqui. Então, assim, aproveita essa ocasião, vai ser agora em março que eu vou estar com essa promoção, vou trazer isso em outras ocasiões, vou publicar no Instagram e espero que vocês aproveitem, porque vale muito mais, muito a pena mesmo, tá bom? Bom, videozinho apenas para uma propaganda rápida, afinal de contas eu mereço, eu sou o filho de Deus, e os beneficiados com tudo isso seremos todos nós. Bom para quem vende e muito bom, muito bom também para quem compra, no caso vocês. Eu aguardo, tchau pessoal e até breve. Fui, mas como sempre, eu, opa, Teddy Ray, volto. Fechou? Fechou. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papai, obrigado, mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa, obrigado a vocês, tchau e até breve.